Oi, oi gente! Vamos gravar agora a revista do Minha Natura Ciclo 12, tá? Vamos mostrar pra vocês. Eu falei muito rápido, eu acho, né gente, no espaço Natura. Mas é que a gente tá com obra, aí faz barulho, então tentando gravar o mais rápido pra acabar o vídeo e vocês não virem barulho e pra sair logo o vídeo, né? Senão enrola muito pra liberar. Esse aqui eu vou tentar ser um pouco mais devagar, mais explicativo pra vocês, tá? Minha Natura Ciclo 12, né? Na capa a gente tem o consultor de Beleza Prata de Socorro São Paulo, o Ricardo José Forner. Isso que fala, gente? Eu sou meio ruim com pronúncias. Então, Dia dos Pais, vamos lá. Reta final, Dia dos Pais, dia 8 de agosto. Aqui, logo no comecinho, né? A gente vê que eles falam que temos 36 opções de presente, sendo 19, especialmente para essa data. E aqui falo pra você conhecer na minha Natura Digital. Temos imbatíveis, consultora de Beleza Semente Bronze, pode conquistar produtos Natura. Eu acho muito legal porque dá oportunidade das sementes e bronze acumulares para ganhar sarrafos. E o parcelamento até em 10 vezes aí no cartão, tá bom? Temos aqui uma palavrinha aqui da Cida Franco, diretora de vendas. Vou chegar pertinho pra quem quiser ler, pode printar com calma. Tá? Sobre o espacinho digital. São coisas que é legal, mas eu não vou estar falando pra gente poupar aí um pouco o tempo do vídeo. Aqui, né? Do sarrafo, gente. Então, a gente viu na revista anterior do Minha Natura para os sarrafos, né? Dos presentes do dia dos pais. E aqui a oportunidade da Beleza Semente Bronze, elas podem acumular pontos nesse ciclo aqui também. Só que aqui, gente, ó, some pontos de presente e durante o ciclo 11, 12, receba produtos Natura. Você pode lucrar até 100% com eles, válido até o fim do ciclo 12. Então, tem todo o ciclo aí pra você acumular. Então, 80 pontos, a gente já falou, mas eu vou repetir, que são a linha Soul, tá? Pra cabelo. Acredito eu que é o shampoo, condicionador ou máscara. Você vai escolher. Aqui os códigos. Sabonete, tá? Pode, na verdade, você não pede o código, tá, gente? Só mostrando pra vocês verem e comparar na revista. Aqui eu acredito ser o Flor de Lis. Desodorante, humor, tá? 300 pontos. Você conquista o hidratante, que eu acho que é o Frutas Vermelhas. E 500 pontos, você ganha tudo isso, mais o Crisca, tá bom? Então, são R$223,10. Aqui, ó. Valor dos produtos que a consultora de beleza Semente Bronze conquista com benefício nesse ciclo. Então, dá um total de R$223,10. Fórmulas de pagamento. Boleto, né? Até três vezes. Semente Bronze, Prata, Ouro e Diamante. A única diferença é a data, né? Pra Semente Bronze, 21, 42 e 63 dias. Prata, Diamante, 30, 60, 90 dias. Lançamentos. Vamos ter lançamentos no ciclo 13, tá? Então, já deram pra gente um spoiler aqui, que é o Humor, tá? O Online Humor. Então, consultoras de beleza Prata, Ouro e Diamante poderão garantir a novidade do ciclo 13, já na terceira semana deste ciclo. Então, aproveite pra lançamento. Então, aqui fala que é usada, divertida, possui um caminho olfativo frutal, cítrico, combina notas frutrais e cítricas com uma mistura contagiante do cassis, além do toque vibrante da pitanga. Temos a feminina, masculina, que é o mesmo design da embalagem. Deixa eu ler aqui, ó. Ah, tem uma coisa legal também, gente. Ó, novidade. Vamos ter o perfume em formato de caneta. Olha lá, em forma de caneta, cabe até no bolso. Perfume sólido, Humor Online, masculino, 800 miligramas. Então, olha que interessante. Vou trazer de perto pra vocês verem. Além de uma fragrância nova, vamos ter essa versão aqui, ó, de caneta. Para extravasar, o Humor possui caminho olfativo cítrico, especiado, contrasta a nota cítrica, especiarias com uma combinação energética do pomelo, pomelo. É assim que fala, gente? Da pimenta rosa e um toque vibrante da pitanga. Conquiste os jovens. Conte para os clientes mais novos que o Humor Online foi feito para eles. A fragrância é inédita, despertam energia positiva e são perfeitas para este momento desafiador. Tem ainda uma nova opção de embalagem em forma de caneta. Dá para levar no bolso. Então, conte para os seus clientes. O Humor Online provoca um turbilhão de emoções positivas. Tudo comprovado por teste realizado em 2020 pela Forebrain Neurotecnologia Limitada, empresa especializada em neurociência. Então, a gente tem que... Quer saber mais sobre outras novidades? Acesse a minha Natura Digital no aplicativo Consultoria Natura. Vai em menu Revista Natura. Legal, gente. Então, esse é o lançamento aqui. Bom, em batíveis, né? Que a gente gosta também muito. Em batíveis para semente bronze. Vou trazer partinho para vocês verem o código, tá? Porque muita gente pergunta o código. Bronze. Então, a gente tem a Natura Homem que sai o bronze 84,44. Semente, R$90,93, tá? Pode comprar um combo. Código está aqui, ó. E lia ser, né? Maravideus, que eu coloquei tão coração. Que eu achei muito gostoso. Bronze, R$64,51. E semente paga R$73,73. Código aqui, tá? Limitado a duas unidades, válida para todo ciclo. E o Natura Homem é uma unidade para todo ciclo. Essencial exclusivo, uma unidade também. Vai sair a bronze, R$110,44. Semente, R$118,93, tá? Código aqui em cima. Temos aqui o essencial feminino. Bronze, R$83,90. Semente, R$95,88. Limitado a duas unidades no ciclo, tá? O código está aqui. Aí vamos lá para consultoras prata e ouro. Então, a gente tem o presente Natura Homem, só que o ouro vai sair a R$155,88. E prata R$168,87. Só que esse valor é duas unidades, tá? Então, cada unidade vai sair esse preço aqui. O Iliacer, a gente está com uma aplicação ilimitada. O ouro vai sair a R$62,67. O ouro vai sair a R$62,67. E prata R$64,51, tá? O código aqui, ó. Vale o produto ciclo. O Natura Homem tem que ser na compra de dois ou mais para aplicar a promoção, tá bom? Mesmo presente, no mesmo pedido, tá? Então, no mesmo pedido tem que ser dois. Temos aqui em cencial exclusivo, que ouro paga R$101,94. Prata R$110,44. Tá? Ou a unidade. Aqui o código. E aqui do lado, ó, fala que encontra no aplicativo, no site consultoria ou na Minha Natura Digital, que vai ter outros imbatíveis na segunda e terceira semana, que vai ser apresentado para a gente. Aqui, ó. Aplicação desde a primeira unidade. Válida na primeira semana do ciclo. Então, vai estar só na primeira do ciclo, na primeira semana. Depois vão mudar o imbatível. O essencial feminino para ouro vai sair R$81,50. Prata R$83,90. Aplicação ilimitada. As diamantes. Vamos lá. Vai sair, gente, três unidades desse presente do Natura Homem. Vai sair por R$214,34. Precisa comprar três ou mais unidades do mesmo presente no mesmo pedido, tá? Válido para todo o ciclo. Vem à mostra, tá? O Ilia Ser vai sair por R$59,90. Também é aplicação ilimitada. Aqui, ó. A gente vê a amostra, tá? Tanto no Ilia quanto no Natura Homem. Os demais não vêm a amostra. O essencial exclusivo para diamante vai sair R$93,45. Aí vai mudar também, ó. Vai ficar o mesmo esquema da primeira semana no imbatível. Depois, na segunda semana, no lugar do presente Natura Essencial Exclusivo, será oferecido uma nova imbatível. E na terceira semana, uma nova imbatível será apresentada para você. E essencial feminino. Então, a diamante vai pagar R$77,90. Aplicação ilimitada também para todo ciclo. Aqui embaixo fala, ó. Aproveite mais uma imbatível exclusiva para você. Ela está apenas alguns cliques. Então, vai aparecer lá para a gente depois. E aí, finaliza a revista, tá bom? Falando sobre o Minha Natura Digital. Quem quiser printar, ó. Para ver alguma informação. E é isso, gente. Essa foi a revista do Minha Natura do ciclo 12. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Já se inscreva no canal. Deixe seu like. E aí, a gente vai se falando durante a semana. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!